Liga Ecológica da Santa Matilde realiza a Semana do Meio Ambiente. O cadastro escolar para 2012 termina no dia 10 de junho. Confira ainda, nessa edição do Noar Notícias, a entrevista com o Judinho Dutra, primeiro lugar no estilo reggae, do Alimea Banda no Caldeirão do Hulk. Liga Ecológica da Santa Matilde, Lesma, realiza a Semana do Meio Ambiente. Confira a programação. Dia 8 de junho, em Lafayette, às 20h, apresentação do Recital Natureza Poética na Faculdade de Serviço Social de Conselheiro Lafayette, a Rua Lopes Franco, nº 1001, Bairro Carijós. No dia 9, ainda em Conselheiro Lafayette, às 14h, apresentação do Recital Natureza Poética com o Grupo Lesma, no CRAS da Barreira, às 19h30, Ecologia, Desafios e Perspectivas. A ONG Lesma fará utilização da Tribuna Popular do Poder Legislativo na Câmara Municipal dos Vereadores de Conselheiro Lafayette, a Rua Assis de Andrade, 540, no centro. No dia 10, em Congonhas, às 14h, Projeto Educação e Meio Ambiente, na Escola Municipal Dom João Muniz, a Rua Isídio Alves Dias, nº 150, Jardim Profeta. Lá serão apresentados os vídeos Atuação do Ser Humano no Meio Ambiente, Ampliação do Projeto Pilhateira, Apresentação do Programa Vale Juventude em Ação com o Meio Ambiente, Apresentações culturais dos alunos da Escola Canto e Poesia, Palestra Meio Ambiente com a ambientalista Lília Rezende, Recital Natureza Poética com o Grupo Lesma, Apresentação e lançamento do livro Química de Nós, de Afonso Celso Henriquez. O cadastramento escolar para 2012 termina na sexta-feira, dia 10 de junho. Pais e responsáveis interessados em garantir uma vaga para seus filhos em uma escola próxima à sua casa devem ficar atentos. O levantamento é feito pelo Estado em parceria com os municípios e permite o planejamento das vagas para atender os alunos que vão ingressar no Ensino Fundamental da Rede Pública no próximo ano. Devem se cadastrar crianças com seis anos completos ou que vão completar até o dia 31 de março de 2012, inclusive na Educação Especial. Alunos que estão transferindo-os de outra localidade ou vindo de escolas particulares e os interessados em retornar aos estudos em qualquer ano do Ensino Fundamental, primeiro ao nono ano. Os pais ou responsáveis devem levar originais e cópias da certidão de nascimento da criança recente, original de comprovante de residência, conta de luz ou água. Os interessados em retornar aos seus estudos ou alunos de escolas particulares que desejam se transferir para a Rede Pública também devem apresentar o comprovante de escolaridade original e cópia. Para informações sobre a localização dos postos de cadastramento, os interessados devem procurar as Secretarias Municipais de Educação. Os alunos já matriculados no Ensino Fundamental na Rede Pública têm vaga garantida e, por isso, não precisam se inscrever. O período de matrícula vai de 12 a 16 de dezembro de 2011. Sol com muitas nuvens e período nublado, com chuva a qualquer hora do dia, é o que prevê o Serviço Nacional de Meteorologia para Lafayette região. Em Lafayette, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima gira em torno de 22 graus. Em Congonhas, mínima de 15 e máxima de 23 graus. São Brás do Sassuí, mínima de 14 graus e máxima de 21 graus. Já em Ouro Branco, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 20 graus. Acontece em Congonhas, no dia 10 de junho, o projeto Na Ponta da Língua, que oferece um jeito lúdico de aprender as mudanças do novo acordo autográfico da língua portuguesa. O projeto tem como objetivo ajudar os alunos a entender as novas regras de um jeito divertido. Na Ponta da Língua, em Sena, que está em andamento e se estenderá até o dia 8 de julho, no Estado Mineiro. O projeto promoverá 165 apresentações teatrais em cerca de 50 escolas de Minas. No total, serão distribuídas 400 mil cartilhas para os alunos dos Ensinos Fundamental II, Médio, Técnico e EJA, Educação de Jovens e Adultos, dos projetos educacionais do SESI e SENAI, escolas públicas, além de outras instituições de ensino. O projeto Na Ponta da Língua acontecerá em Congonhas, nos horários de 9h50, 10h40 e 19h30, na Escola Municipal Engenheiro Oscar Winschenk, à Praça 7 de Setembro, 165, Matriz. Comunidade pode visitar as obras de restauração da Matriz de Santo Antônio, em Ouro Branco. No dia do Padroeiro da Cidade, 13 de junho, a Matriz ficará aberta de 9h às 18h. Com o objetivo de aproximar a Comunidade de Ouro Branco de ser o maior símbolo de religiosidade, a Igreja Matriz de Santo Antônio está aberta para visitas guiadas. A iniciativa é da Associação de Amigos da Cultura, que está restaurando o monumento com recursos da iniciativa privada. As visitas são promovidas toda sexta-feira, de 14h às 16h, e conta com o auxílio de restauradores para explicar as intervenções feitas na Igreja. Talento e espontaneidade, características do lafaietense Gildinho Dutra, o primeiro lugar no Olha Minha Banda, do programa de Luciano Huck. Confira agora um trecho da entrevista com esse jovem músico. Ele tem apenas 14 anos, está cursando o primeiro ano do ensino médio, e está em primeiro lugar, no estilo reggae, do Olha Minha Banda, do Caldeirão do Hulk da Rede Globo. E mais, com grandes chances de participar do Rock in Rio. Com vocês em nossos estúdios, o jovem, ou melhor, o ainda adolescente, Gildinho Dutra. Seja bem-vindo, Gildinho. Muito obrigado pela oportunidade que a TV Lafaiet está dando e é um prazer para mim estar aqui, Patrícia. O prazer é nosso. Gildinho, como é que surgiu a ideia de participar do Olha Minha Banda? Olha, a gente estava assistindo lá, eu, meu pai, minha mãe, assistindo no Caldeirão, e aí apareceu a oportunidade de quem conseguisse ganhar lá o Olha Minha Banda poderia tocar no Rock in Rio e ir para o palco do Caldeirão. A gente falou, ah, vamos, vamos, pôs isso aí, vamos ver o que vai dar. E colocou lá e tal. Tá, mas agora, como é que você recebeu essa notícia, como é que você está reagindo ao descobrir que está em primeiro lugar no estilo reggae? Olha, assim, é um sentimento muito difícil de explicar, porque a gente não esperava isso, realmente. A gente colocou o vídeo lá e, de repente, chegou essa notícia para mim, aí o pai chegou e falou assim, dá uma olhada aqui no computador, como é que você está? Aí eu virei, olha, foi no top 3, meu Deus! E aí, foi aquela emoção e tal. E quanto tempo levou isso? Da inscrição até você saber que já está em primeiro lugar? Quanto tempo levou isso? Quantos dias? Levou, em média, dois dias. Em dois dias? Em dois dias já estava... Em dois dias já estava lá, eu respondo, sei lá. Bombando. E já caiu a ficha que você pode participar do maior festival de música do planeta? Olha, desde pequeno, a música vem sendo como um hobby para mim. Eu nunca imaginei, por exemplo, nossa, será que pode virar? Claro, sempre tive o sonho. Eu acho que todos os músicos sonham em um dia poder tocar no Rock in Rio. Mas aí, foi uma brincadeira que está se tornando uma coisa séria. E essa oportunidade, essa chance, tem sido uma coisa, assim, incrível para mim, porque eu realmente não esperava isso. Mas, claro, sempre sonhava. Mas explicar fica até complicado os sentimentos, como ele está aí. É isso, porque é uma mistura de sentimentos. A gente não sabe o que a gente está pensando muito bem. Gildinho, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação. Muito sucesso para você. E que o senhor te ilumine, ilumine seus caminhos e ilumine a sua música. Que é a coisa que você esteja melhor. Obrigada mesmo. Eu queria fazer um agradecimento aí, primeiramente a Deus, depois a minha família, meu pai e minha mãe, que estão me ajudando muito nessa luta. Aos fãs aí, que estão ajudando a divulgar o trabalho. E as pessoas que estão votando. Gente, é isso aí. A gente tem que divulgar aí Lafayette em primeiro lugar. E não é só eu. Tem várias bandas, como Canário Rock, Dona Benedita, Amélia Camélia, 33 milhas, que estão competindo e tentando levar o nome de Lafayette adiante. Eu queria pedir para a galera votar e dar apoio, porque é isso aí, gente. Ah, mas se a galera quiser votar em você, como é que a gente faz? Muito simples. É só vocês entrarem no Google e digitarem Gildinho Dutra. Aí vai clicar e aparece lá o 8P perfil. Você clica lá e vota e ajuda a gente nessa caminhada. Ah, que bom. A entrevista completa e os clipes de Gildinho Dutra, você confere nessa quinta-feira no programa Gente da Terra, que vai ao ar às 18h30, aqui na TV Lafayette. No Ar Notícias, fica por aqui. Outras informações você confere a qualquer momento dentro de nossa programação ou na próxima edição do No Ar Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho